Gente, como eu tinha falado para vocês, essa calça aqui é a calça preta que eu vou apertar a perna dos dois lados. E eu expliquei para vocês, num vídeo que eu fiz mostrando os serviços que eu tinha desmanchado, o porquê de não apertar só de um lado. Por quê? Porque ela tem um viés. E eu acredito que vários de vocês já pegou calça aí com viés na perna. Viés não, desculpa, vinco. E o vinco dela é pespontado, tá vendo? Tem a costurinha. Eu não posso apertar só de um lado, não, que automaticamente eu vou puxar o vinco para o lado. Para o lado que eu apertar o vinco vai jogar. Então a gente vai apertar essa perna dos dois lados, para quê? Para manter ele no meio certinho, tá bom? Eu até marquei aqui para vocês verem, deixa eu virar do lado aberto aqui. Esse lado eu marquei desse aqui, tá vendo? Marquendo o giz. Porém desse lado aqui, tá desse lado aqui. Tá do outro lado. Aqui, ó. Aqui. E aqui. Então eu vou apertar ela por igual aqui, para eu manter esse vinco aqui no meio certinho. Vou estar usando duas linhas, tá bom? Então quando você for costurar, se você estiver costurando com a linha de pesponto grossa, não tem necessidade de usar duas não. Mas se você for costurar com linha reta, linha normal, aí você usa duas. Tá enrolando aqui? Na realidade eu vou fazer o contrário. Vou passar ela primeiro na máquina. Pronto. Passei na máquina. Eu vou estar tirando essa agulha, porque eu estou com a agulha 18 aqui. E eu não posso costurar com a 18 não. Então corta o tecido. Tá colocando a agulha 14, tá? Aqui, ó. Eu vou estar ajustando essa perna com a agulha 14. Eu vou apertar um pouquinho o ponto. Aliás, eu tenho que encher a canelinha primeiro. Vou colocar o tanto de linha suficiente. Que eu vou passar só uma vez. Uma vez aqui. Uma vez aqui. E aqui eu vou usar, fazer a costura. Eu vou passar duas costurinhas no pesponto da barra, para ficar bonitinho. Já troquei a agulha. Agora eu vou colocar a linha na canelinha. Pronto. Acho que eu coloquei um tanto bom. Calculei mais um. Calculei mais ou menos aqui na minha cabeça aqui. Vai dar certinho. Estou colocando duas linhas na canelinha. E duas linhas na agulha. Deixa eu subir um pouquinho a câmera aqui. A gente vai ficar melhor para vocês verem. E vou puxar um pouquinho para trás de mim aqui. Ficou melhor, não ficou? Deixa eu chegar ela aqui, ó. Pronto. Então, acho que deu para vocês verem certinho. Eu costurando. Vou pegar a linha. Vou tirar a linha. Deixa eu ver se vai ter a linha para cá. Marquei até aqui. Vou sair um pouquinho mais de cima. Está dando para vocês verem aí. Não precisa ser com ponto grande. A minha máquina no ponto vai até o 5. Estou trabalhando aqui com ponto 4. Para não ser muito grande, mas também dá um tom pequeno. Está dando para vocês verem o processo. Vocês vão entender agora o porquê. Porque se eu aperto só desse lado, você vê quanto eu tenho que apertar aqui nessa calça. Desse lado, 4 centímetros. E desse lado, 3. Deu um pouquinho de diferença. 4 centímetros também aqui, ó. Então, dá 8 centímetros total. Imagina eu apertando 8 centímetros aqui. Olha o vinco dela, como que ia ficar desproporcional. Está dando a câmera um pouquinho, gente. Aí. Agora eu vou apertar o lado de cá. Sempre que você for iniciar, faça um retrocesso, tá? Retrocesso. Estamos vendo nos comentários aí algumas seguidoras. Agradecendo pelos vídeos. Porque está abrindo o ateliê agora. Gente, vai com fé, tá? Deus abençoe. Já deu certo. Em nome de Jesus. Tá bom? Falei para vocês no vídeo anterior. Que eu vou estar fazendo uma tabelinha de preço. Vou sim. Eu pedi uma menina lá perto de casa. Para estar imprimindo. Aí eu vou trazer para a gente poder estar falando sobre preços. É claro que vai variar de região para região, tá, gente? Não é porque eu cobro quarenta reais para mim apertar a perna e fazer bainha. Não é porque eu cobro quarenta reais aqui. E você vai cobrar quarenta reais aí não. Pode ser que o seu lugar de trabalho aí exija de você cobrar até mais quarenta. Em vez de você estar trabalhando aí na zona sul, tossezinha. E aluguel caro, condomínio caro, tudo mais caro. Agora vai ter lugar também aqui e você não vai ter como cobrar quarenta. Você vai ter que cobrar trinta, vinte e cinco. Trinta e cinco. Varia muito. Você viu que essa perna aqui eu costurei de cima para baixo. E essa eu estou costurando de baixo para cima. Para quê? Para facilitar para mim, ó. Porque se eu for costurar de cima para baixo aqui também, a roupa vai ficar dentro da máquina. Vai ficar uma emboleira só aqui. Prontinho. Está apertado as duas pernas já. Agora, a gente vai estar cortando. Você nunca corta nem muito pertinho. Nem deixa muito pano não, tá? Eu estou deixando mais ou menos dois a dois e meio centímetros. Vou mostrar aí para vocês. Aí. Tirando a sobrinha. Você vê. Está ficando quase dois e meio. Corta esse lado. Essa sobra aqui também. São quatro lados cortados. Aí, ó. Sobra. Ficou essa sobrinha aqui, ó. Deixa eu virar do lado direito para você ver aqui. Falta o acabamento, que é o mais essencial da roupa. Lembra que ela era uma boca de sino? Bem grandinha. Aí, ó. Ficou praticamente reta. Não entortou. O vinco dela ficou no meio certinho ainda. Ó. Porque se eu aperto só de um lado, eu torci o vinco dela para um lado ou para o outro. Então, é necessário que esse vinco aqui fique certo. Ele não pode torcer, não. Por isso, é muito importante quando você estiver marcando no cliente, você observar que já não está torto. Porque senão você vai assumir o erro aí, a culpa. Tá bom? Vou estar passando overlock ali e já volto. Tá joia? Tchau, tchau. Pronto, amarril as linhas. Agora eu vou puxá-las aqui, ó. Levanta isso aqui. Para facilitar. Puxei elas todas na mão, ó. Opa, parece que as que... Tá querendo rebentar. Não, rebentou não. Tchau. Tchau. Vamos lá, vamos lá. 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 Corta na sobra Pode ser ver Daqui a pouco a gente vai tirar esses giz dela Gente, estou vendo o rapaz fazendo um serviço ali De frente a minha loja Olha para vocês verem Está vendo lá? Olha Está em cima da escada Lá Lá é uma loja de sushi Está vendo? Lá Vai descendo a escada Está vendo? Ali é uma loja que vende sushi Comida japonesa De frente a minha loja Aqui tem Do lado da minha loja Aqui também Vende comida japonesa Podia posicionar a câmera igual estava Tentar acertar ela aqui Acho que era assim mesmo Aí Um dos maiores Índice de acidente É lá Está vendo? Está lá de novo Em cima da escada Olha lá ele descendo Um dos maiores índices de acidentes Você pode procurar saber Para você ver no pronto socorro É com queimadura E queda de escada É um perigo Olha lá Vamos voltar para cá É isso aí Sempre que você for começar a costura Comece com a costura da entreperna Essa parte aqui Lá embaixo É processo, tá? É isso aí É isso aí Essa bainha está ficando um pouquinho mais larga Você lembra? Que eu fiz com a medida da minha régua E ela vai ser de dois pescontinhos também Para ficar bem bonitinha Só o pesconto dessa calça aqui Estou pensando Se eu faço ele larguinho Igual de galoneira Ou se eu faço ele um pouquinho mais juntinho Aí eu vou trabalhar Eu vou trabalhar com Deixa eu tirar o giz aqui Sempre que eu faço algum serviço Que fica giz aqui na bainha Eu pego e faço aqui Está vendo? Eu bato Olha lá, sai o giz todo Fica nenhum Aí eu vou fazer isso aqui Soltar um pouquinho o ponto E vou trabalhar Não com a costura do lado do pezinho Mas a costura em cima de uma parte do pezinho Vou mostrar para vocês aí A hora que eu terminar Vocês vão ver que vai ficar Bonitinho Tem que ser bem certinho E como ter sido encerado Se precisar de desmanchar Fica todo furado Olha aí para você ver Viu Ficou Tipo de galoneira Porém com o ponto bem juntinho Bem pertinho do outro E por dentro fica o acabamento Bem bacana Vamos para outra perna Nem conferir para ver se a linha de baixo estava acabando Nem forcer para não acabar A costura Não está passando lá Está passando Embaixo desse pezinho Aqui Para mim ter uma referência Aí a linha deu Viu A linha deu para mim terminar meu serviço A gente vai olhar agora Para ver o tanto que sobrou Eu acho que deve ter Se sobrou Sobrou pouquinho Aí para você ver Isso aí Terminamos Vamos ver se sobrou muita linha Olha aqui gente Essa linha que sobrou Olha o que sobrou de linha Acabou Viu Isso aqui É o que sobrou de linha Se vocês forem reparar minhas bobinas Minhas bobinas quase não tem linha de sobra Por que? Eu procuro calcular tudo certinho Para me evitar ficar deixando Sobrar a linha na bobina Não que eu não vá usar depois Igual por exemplo preto A gente usa muito a linha preta Eu ia usar se sobrasse muito Mas eu prefiro evitar Ficar sobrando Também é mais de 30 anos De costura Então a gente vai pegando Essas técnicas Essas maldades Olha aí Não vou passar Não tem nem como Eu bater o ferro De passar roupa aqui Eu vou só colocar no cabide Dar uma esticadinha nela Assim Está vendo? Aqui Só dar uma esticadinha Bainha a mesma coisa E passar para o cliente Por que? Porque não posso colocar ferro De passar roupa aqui não Eu corro um grande risco De comprometer o encerado da calça Então foi isso aí Gente Vou dobrar nela aqui Então foi isso aí Gente Esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado O ajuste de perna Dos dois lados Está vendo? Para que? Para que não entorte O viés da calça Beleza? Foi isso aí Gente Obrigado pelo carinho Obrigado pela companhia Até agora Você que ficou até agora Deixa aí o seu joinha Ripa aí Dá pontuação aí para o canal Eu acredito Não sei Mas eu acredito Que deve dar uma engajada No canal E eu dependo de vocês Aliás Nós Para o nosso canal Alcançar Chegar a lugares mais longínquos Depende de vocês Que vocês deem o seu joinha Tá bom? Compartilhe os nossos vídeos Peço a você Que está até agora Para compartilhar Só você aí embaixo Compartilhar Vai lá Aí quando pedir Você vai lá em Whatsapp No seu status Para os seus Grupos de Whatsapp Compartilhe aí para as pessoas Acredito que vai ser muito útil Tá jóia? Obrigado Fica com Deus Sou o Arley Abreu Do canal Costurando E Semeando com o Arley Abreu Passei mais uma vez Para abençoar a sua vida Com técnicas de costura E vou fazer sim Tá bom? A tabelinha de preço Tá? Não mudou muita coisa Mas mudou um pouquinho Você vai Nós estamos no mês De outubro Hoje é 22 de outubro Né? Então Está chegando o final de ano Você vai dar aquela Reajustada No seu preço Porque é hora de você Poder estar Fazendo o seu Décimo terceiro Nós somos autônomos Então é necessário Que nós Trabalhamos mais? Trabalhamos Mas O homem ele é digno Do seu trabalho Do suor Do seu rosto Né? E eu tenho certeza Que você aí Minha amiga Levanta cedo E deita tarde Costura Bastante Procure agradar O seu cliente Tenho certeza Que você faz isso Então você é Digna sim Das suas finanças Serem melhores Tá bom? Jesus abençoe Vou estar passando A tabelinha de preço aí Fica com Deus Gente Obrigado Forte abraço Tá? Jesus abençoe Até a todos